O homem foi solto pela polícia neste parque, no bairro Santa Inês 2, depois de ficar nove horas em poder dos bandidos. Uma câmera do COI, o Centro de Operações Integradas, registrou o momento da prisão dos suspeitos, quando tentavam fazer outras vítimas. Segundo a polícia militar, os homens se passavam por policiais civis. Eles foram avistados pelo sistema de monitoramento do COI, no qual temos um policial militar que acompanha essas imagens. E pôde fazer contato com o 90, com o COPOM, que radiou essa ocorrência para as viaturas. Diante disso, as viaturas foram para o local e localizaram esses indivíduos que estariam abordando três outros indivíduos no local. Feito contato com eles, eles se identificaram no primeiro momento como policiais, policiais civis. Foi verificada a documentação deles, eles não estavam portando o documento de identificação como policiais. E apenas o RG. Daí foi feita uma pesquisa junto aos dados deles e verificado que eles não eram policiais. Com os três homens, a polícia encontrou um revólver calibre .38, celulares, R$ 1.500,00 em dinheiro, além de um radiotransmissor, por onde eles tentavam sintonizar a frequência da polícia militar. Segundo o tenente, a polícia já havia recebido uma denúncia que falsos policiais civis agiam no local. A gente se dirigia a esses locais tentando localizar esse veículo, porém não foi feita essa localização em datas anteriores. Agora, na data de hoje, na madrugada, a gente logrou êxito em estar detendo esses indivíduos e constatando que não se tratam de policiais militares ou policiais civis, que são marginais que se aproveitam de uma situação para conseguir o intuito dele da prática do crime.